Hoje nós tivemos a posse da implementação da comissão do jovem advogado, da subseccional de Júlia Castilhos, onde visa a implementação de políticas institucionais de valorização e respeito ao advogado início de carreira, tendo como projeto de trabalho realizações de encontros periódicos, realizações de palestras, manter contato com faculdades de direito da região, eventos de cunho filantrópico, dentre outras atividades, envolvendo outros advogados em início de carreira da subseccional de Júlia Castilhos no âmbito da comarca e subseção de Júlia Castilhos. A nossa alegria de estarmos aqui hoje em Júlia de Castilhos, juntamente com os colegas, na diretoria presidida pelo nosso querido presidente Carlos Basílio, nosso vice-presidente Sérgio aqui também, a posse do nosso presidente da comissão do jovem advogado, Roberto Barbosa, colega que tenho certeza que fará nesta comissão um trabalho belíssimo de aproximação de todos os advogados, jovens iniciantes aqui de Júlia de Castilhos e da região. E mais ainda, tenho a convicção de que o colega Roberto também estará interagindo muito com a comissão do jovem advogado estadual, que tem feito um trabalho também de aproximação com todos os advogados jovens iniciantes, para que possam eles participarem efetivamente dos trabalhos da ordem, efetivamente da vida da UAB. Isso é muito importante para o advogado no início de carreira, que ele tenha essa sensação, que ele tenha essa participação exata na nossa entidade, trazendo ideias, sugestões, críticas, enfim, participando da sua entidade de laço. Para Júlia de Castilhos, a nossa inserção é uma honra muito grande estar hoje aqui recebendo, recebendo mais uma vez o presidente da nossa institucional, o doutor Lamarck, no momento em que Júlia de Castilhos está colocando à disposição de todos os jovens advogados a comissão do jovem advogado, que foi uma criação do nosso presidente Lamarck, e o doutor Roberto Barbosa, que hoje está assumindo como presidente dessa comissão, fará um trabalho voltado para a classe das advogadas iniciantes, que estão começando, e que sempre encontrar dificuldades. Não foi diferente no caso do doutor Lamarck, não foi diferente no meu caso, no caso de todos os advogados, quando se iniciam a carreira. O doutor Roberto fará esse, terá todo o nosso apoio da subseção e da seccional para fazer um trabalho à altura da classe que merece. Nós queremos agradecer muito ao doutor Lamarck por estar fazendo isso, que foi uma promessa de campanha, que é a interiorização da ordem. Ele está vindo ao interior, ele está formando comissões no interior. Nós, o Júnior Castilhos, hoje formamos a comissão do jovem advogado, e em breve estaremos formando a comissão da mulher advogada. Hoje aqui já ficou delineado com as colegas que estavam presentes aqui, e é mais uma comprovação de que a seccional, talvez, está presente no interior do Estado.